No capítulo 56, segunda, 24 de junho, Gustavo pergunta se estaria disposta a ir embora com ele. Rogério dá ordens a Bruno para que inicie o processo de adoção de Marquinho. Furioso, ele conta a novidade a Cíntia e ela ordena que não cumpra as ordens de seu irmão. Ana Paula diz a Gustavo que tem que definir as coisas com Cíntia, mas ele se aborrece e reprova o que ela está lhe pedindo, enquanto mantém uma relação com o Rogério. Maria fica indignada ao ver Ana Paula sair do quarto de Gustavo e afirma que por nenhum motivo vai permitir que exista algo entre ela e Gustavo. Já que se tentarem enganar Rogério e Cíntia, ela mesma vai contar tudo para ele, que só não vai dizer nada agora para não provocar uma tragédia. Cíntia diz a Rogério que Ana está usando o acidente de Marquinho para conseguir mais dinheiro. Ele faz ver que ele pode fazer tudo que Ana Paula jamais vai amá-lo. Maria conta para Ana Paula que Rogério ficou paralítico para salvar Marquinho. Elias adverte Cíntia que a fazenda pode dividir-se em três partes. Ela reage confusa. Elias diz a Cíntia que Marquinho é filho de Rogério. Rogério cuida de Marquinho e ele se alegra. Mercedes coloca Gustavo contra Ana Paula. Cíntia fica revoltada ao saber que Marquinho é filho de Rogério, já que a criança se tornaria o único herdeiro do mocinho. Elias chantageia Cíntia e exige retornar para a fazenda e que ela termine sua relação com Gustavo, em troca de guardar o segredo de que Marquinho é filho de Rogério. Cíntia implora para que ele não conte nada. Maria e Rosaura discutem na cozinha. Ao fazer massagem nas pernas de Rogério, Ana Paula percebe que ele está sentindo dor nas pernas. Ao terminar, ela pede perdão por não poder amá-lo e ele fica triste. Miguel vê Rosaura cozinhando e fala que ela está querendo se exibir. Márcia fala com Ulisses que pedirá o divórcio. Maria confronta Gustavo sobre a relação com Cíntia e pede que cuide bem dela, caso contrário que vá embora da fazenda e não volte mais. Gustavo quase pega Cíntia e Elias na cama. Cíntia deixa claro para Elias que está com Gustavo apenas interessada em receber a herança. Ana Paula e Rogério contam a Marquinhos que querem adotá-lo. Cíntia está furiosa por causa da adoção de Marquinho. Bruno chega ao escritório de Vanessa e ela o acusa de ajudar na adoção. Bruno pede que ela se tranquilize, já que isso não vai acontecer porque tem uma maneira de fazer Marquinho desaparecer para não ser adotado. Elias e Marcia se beijam na rua. Rogério agradece Ana Paula por ter dado a ele uma família. David mostra a Bruna os suplementos para dar ao gado de Rogério. Ana diz que Rogério se sente mal quando ele fala que será uma família. Este a interrompe e diz que já sabe que ela não o ama. Lhe pergunta o que mais precisa fazer para que se apaixone por ele. Gustavo enfrenta a Rosaura. Lhe diz que leu a cópia do contrato e que a data do casamento que consta nos papéis é posterior quando os dois se viram. Além disso, diz que é necessário que Ana saiba o tipo de pessoa que sua tia realmente é. Os dois discutem. Maria tem muitas dúvidas de que Cíntia seja feliz com Gustavo. Cíntia diz saber que Gustavo ainda é apaixonado pela ex. Porém, ela fará ele se apaixonar por ela. Rosaura ameaça Gustavo e o manda ir embora da fazenda. Caso o contrário, o desmascará para Rogério. lyrics do cavalo